A coisa da criação, isso é um negócio que pra mim faz muito sentido, pras outras pessoas não faz tanto sentido, mas pra mim faz muito sentido. Eu não me enxergo nem como instrumentista, nem como cantor. Canto pra defender meu trabalho e toco, tenho procurado encontrar um jeito de tocar que sirva a música que eu faço, que eu gosto de fazer. Mas eu me descobri, compositor, também numa continuidade desse processo. Eu intuí de alguma forma que o caminho autoral faria diferença pra mim. No sentido, isso quando eu tinha 14, 15 anos, nessa época em que meus pais estavam se separando e que eu tava começando a contribuir com sustento na minha casa, digamos assim. Eu achei que talvez o caminho autoral fosse me trazer uma estabilidade mais facilmente. Tava completamente enganado, né? Nesse período, mais ou menos, eu descobri, eu comecei a sacar que as coisas que eu gostava, as minhas referências, as coisas que eu tava descobrindo pra mim e outras coisas que eu já tinha ouvido há bastante tempo, mesmo da minha infância, assim, tinham a mão do Paulo César Pinheiro. E aí E aí